Fala galera, tudo bom com vocês? Queria primeiramente agradecer a todos vocês que tem curtido, compartilhado aqui meus vídeos Cara, muito bom saber que vocês estão realmente gostando aqui dos meus reacts As reações que a gente tá fazendo dos bateras É muito importante o seu comentário aqui nos vídeos Então cada vídeo galera, sempre deixa a tua opinião, a tua sugestão Se você quiser que eu reaja outro batera, se você quiser também que eu faça outro vídeo Seja tocando, seja de outra coisa Sempre deixa aqui nos comentários que isso ajuda a eu estar trazendo conteúdos para vocês Conteúdos de qualidade e conteúdos que realmente eu sei que vocês estão afim de ver Então vamos deixar de enrolação Hoje o react é simplesmente com o pai do forró aqui no Brasil Que se chama Riquelme Batera Então se você não conhece, olha só de quem eu estou falando meu parceiro Se liga Tenho certeza absoluta que você aí do outro lado Com certeza já deve ter ouvido a frase Puxa Riquelme Batera Que ficou muito conhecido nacionalmente E hoje eu separei dois vídeos desse cara Um bem antigão mesmo Dele tocando com aviões Ainda naquela época que era Solange, a Eixande Avião E o outro mais recente O vídeo mais recente dele é um vídeo onde, acredito eu, que foi o último vídeo que ele postou tocando com a Solange Almeida Então vamos embora Vamos deixar de enrolação Solta a vinheta Vamos lá pro primeiro vídeo Dá-lhe play, meu parceiro Olha o fone que ele tá usando Eu tenho um fone desse até hoje, antigão Acho que é AKG, dá AKG esse fone Acho que é 14, olha lá Puxa Riquelme Batera Puxa Riquelme Batera Bem encravado, que mal, tá ligado, galera? Olha Puxa Riquelme Batera 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 Toma no swing, meu parceiro Puxa Riquelme Batera 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 pausa aqui galera, é interessante ver o Riquelme Batera, porque quem não conhece Riquelme, que eu acho difícil alguém não conhecer o Riquelme, não sabe que Riquelme, no meu ponto de vista, lembrando no meu ponto de vista, pode ser que outras pessoas discordem, se você discordar, tudo bem também Riquelme, no meu ponto de vista naquela época, foi o cara que conseguiu revolucionar o forró, o forró antes de Riquelme, esse jeito de tocar, esse tipo de pisadinha que ele faz, esse tipo de levada naquela época, não era tão comum ser utilizado e ele trouxe essa ideia conseguiu modernizar o forró, e não é à toa que hoje ele é uma das principais referências quando você fala em forró você vê logo na sua cabeça Riquelme Batera, tanto da forma que ele tocava, como também ele ficou muito conhecido com o bordão que Xande usava, Solange usava que era, puxa Riquelme na batera, então o Riquelme ficou muito conhecido, tanto naquela época como também hoje em dia ele é muito conhecido e cara, é muito importante lembrar quando a gente vai falar de setup que ele está utilizando, que ele não usa Rontontom, que é algo bem próximo e bem parecido do Xande Avião hoje, a proposta do Xande Avião hoje com o pedalada eles não utilizam Rontontom, que é algo que no forró hoje é muito utilizado, 98% das bandas de forró utilizam Rontontom e ele não utiliza Rontontom, Xande Avião continua ainda com essa característica de não utilizar Rontontom nas suas músicas e nas suas gravações claro que hoje ele usa muita coisa eletrônica, muito padzinho eletrônico que também faz uns sons parecido com o Rontontom, mas mesmo assim no setup não utiliza um Rontontom mesmo, tá? então vamos simbora Rontontom Ele respira a mana, velho Vai entrar no sofá, Bunejá Tem quase certeza que isso aí vai provisar na hora, velho Chardazinha Bora, Ricardo, na batera, se ligar Acabou, eu queria ver que música era essa que ele tava tocando, velho Na próxima, muito top Riquelme Batero pra vocês verem Ele naquela época colocando elementos que hoje a gente ainda continua fazendo Continua tocando dessa forma Claro que hoje tem muita coisa moderna comparado àquela época Mas vocês podem ver que tem muita coisa, muita coisa moderna Que a gente ainda continua utilizando hoje em dia Então isso é o essencial dele, do Riquelme Ter conseguido revolucionar o forró E hoje a gente ainda continua usando os elementos que ele utilizava Cara, é muito bom ver Riquelme tocando Teve um show que a gente fez, eu não me lembro agora, o dia Que foi Manu Valter e Solange Almeida E ele tava tocando Cara, meu irmão Vocês olharem ele tocando no vídeo É uma coisa, você vê ele tocando ao vivo Presencial, meu parceiro Eu vou dizer a você É diferente É diferente Tem que respeitar Não é à toa que é referência nacional E cara, sou muito fã Pode falar o que for Sou muito fã de Riquelme Batero Foi um dos caras que eu ouvi Quando tava começando a tirar ali as primeiras músicas de forró Então, total respeito Agora vamos analisar o outro vídeo Que é um vídeo muito mais novo Muito mais recente Já tocando com Solange Almeida Então, meu parceiro Dá-lhe play Olha só, galera Tá usando dois montontões Bem diferente do que usava lá no Xandavião Na verdade, não era Xandavião É maquião e forró, né? Caixa de 12 polegadas Da Pearl Essa caixa aqui não dá pra saber que é Mas eu sei que o ar é da Icast De 13 ou 14 polegadas Dessa aqui do Repé Deixa eu ver Aproximально Ele toca muito com a banda Usando muitas notas fantasmas Ele toca muito com a banda É só o balanço galera A banda respira Ele dá todas as breves pra banda Toca pra banda Muito bom Bem cadenciado Acabou cara Muito bom ver Riquelme tocando Total respeito a esse cara Que fez um grande trabalho Nacionalmente E continua fazendo Tenho maior admiração por esse cara E você Fala você Aqui nos comentários O que você achou de Riquelme Batera Tem outro Batera que você quer Que eu faça uma reação Que a gente mostra aqui no meu canal Então deixa aqui nos comentários Não esquece de deixar o like Ativar as notificações E se inscreva no canal Fui doidão Alô Riquelme Tamo junto Puxa Riquelme Help me Tchau Tchau